Buscou a infiltração de Carlinhos, tentou a infiltração do Pinga no rebote para Devanir. Na ponta, mete a mão na bola Edu, quando Carlinhos iria receber sozinho lá pela direita. Conferindo, 18 minutos, etapa primeira, 0 sinope, 0 também para o Independente. Será que ele vai tentar direto daí? Elísio, buscou para Mil, defendeu, olha o Carlinhos. Gol! O garoto goleador e bom de bola retorna. Gol, gol! E se firma na artilharia do Mato Grosense. Passa de qualquer maneira pelo Bebeto, abriu jogada na esquerda. Vai fazer o cruzamento para o Mil, para o Sina, para o Mil, vai marcar, defendeu, sobrou para Roberto do Poste. Gol! 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 Mil, jaqueta de número 7! Estufa os cordéis da Cidadela de Cláudio! Dá-lhe, 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 galo! 2 a 0 em cima do Independente. Prans e Rufino. Movimentação é do Magu. Ganhou, buscou, foi derrubado, o arbitragem assinará a pênalti! Penalidade máxima contra o Independente. Bola para a rede, correu o carrinho, já tirou! Gol! Gol! Do Galo! Outra vez o garoto, goleador e bom de bola! Estufa os cordéis da Cidadela de Cláudio! Gol!